A quem tiver ouvidos pra escutar A quem tiver um pouco de atenção Feche os olhos, sinta a respiração soar A vida é uma canção Que habita em nós Uma canção Que habita em nós Uma canção Que habita em nós Uma canção Comecei a minha carreira na música quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Eu participei de um festival para crianças que se chama Canto dos Hervais e ele é direcionado para a música regional do Rio Grande do Sul. Foi a minha primeira experiência com palco. Desde então eu nunca mais deixei de fazer música. Eu me dediquei na minha adolescência a aprimorar o meu canto, a aprender instrumentos musicais. Me tornei compositor também durante esse período. E foi um processo em que eu estive em palcos dos mais diversos. Toquei em vários festivais, tenho mais de 50 gravações de canções inéditas na condição de intérprete, instrumentista, arranjador, enfim... Ou mesmo compositor de festivais do gênero aqui do meu estado. E esse foi o início da minha carreira. Assim, eu tenho muito vívido isso e faz parte da minha história. E foi desde esse período que eu cheguei a conquistar mais de 60 premiações dentro desses festivais, dentro desse meio. Além de ter participado de vários outros tipos de eventos e tocado vários estilos de música em outras ocasiões. Que habita em nós Foi muito importante para mim ter uma composição minha gravada já aos 15 anos num festival formado por adultos e ter sido premiado, inclusive, nessa ocasião. E, de certa forma, a minha construção como compositor é uma construção muito desafiadora. Porque quando eu comecei a cantar nos festivais e ainda nos festivais de criança, quando eu tinha 10 anos, em pouco tempo eu já gostaria de dar passos mais altos e participar dos festivais de adultos que são formados por músicos profissionais e que vivem da música. Porque eles são excelentes músicos aqui do Rio Grande do Sul. E eu tinha muito esse desejo de estar no meio deles. E foi por isso que eu também comecei a compor. E eu não acertei de primeira. Eu fiz muitas composições que não foram adiante, mas em pouco tempo eu já estava mais ou menos dominando algumas técnicas de composição e, a partir disso, eu já tive canções gravadas muito jovens. E isso chamava bastante atenção das pessoas, né? Porque eu era um rapaz de 15 anos e já concorrendo com adultos e com uma composição própria. E eu sei o quanto é isso importante, porque se eu avaliar também o que eu vejo da história de outras pessoas, né? Eu tenho amigos que compuseram, por exemplo, uma canção na vida e são satisfeitos com isso e muito felizes com isso e têm muito valor. E, portanto, eu, com aquela idade, já começando um processo de composição em massa, por assim dizer, bastante composição, embora nunca tenha forçado e não força a questão da composição, foi bastante marcante para mim. E uma escola, claro, porque você compor também é você aprender, é você sintetizar conhecimentos. Desde que eu me entendo por gente, eu sou um pouco músico. Eu sempre tive a capacidade, desde quando eu era criança, bem pequeno ainda, de enxergar a música como uma linguagem e, a partir disso, tirar significados. Então, a paixão pela música é algo muito natural, muito meu. Mas acredito que a partir dos meus oito anos foi quando eu comecei a me interessar mais pela música. E eu incomodei bastante a minha família porque eu queria aprender a tocar teclado. Aí eu ganhei um teclado, comecei a fazer aulas de piano e foi ali que eu comecei mesmo daí a conhecer a música, como ela se desenvolve. Desde então, nunca mais parei. Eu acabei depois passando para outros instrumentos, especialmente o violão, porque como eu comecei a cantar, eu comecei a sentir cada vez mais necessidade de ter um instrumento para me acompanhar. E não que o piano ou o teclado não pudesse me dar isso, mas o violão sempre teve essa coisa mais intimista, né? Essa proximidade de você abraçar o instrumento, de você tocar ele em qualquer lugar, sem precisar carregar, por exemplo, o peso do piano ou ligar o teclado na energia elétrica. Fica uma coisa um pouco mais rústica, até assim, e que cabe em qualquer espaço. E aí foi que eu comecei a me identificar um pouco mais com o violão, que hoje é o meu instrumento principal. Embora eu não seja um grande instrumentista, eu não me considero um grande instrumentista, mas eu consigo me acompanhar bem e esse é o grande objetivo. Quando eu toco, eu quase sempre estou acompanhado do meu violão. Eu sou o primeiro membro da minha família a aparecer com um instrumento musical em casa. Eu não tive nenhuma referência entre os meus ascendentes, entre os meus familiares. Inclusive, eu sou o único músico profissional da família. Tenho alguns primos que até tocam alguns instrumentos e tal. Música, assim, eu sou o precursor da família. E as minhas referências, portanto, são todas externas. São artistas que eu ouço e gosto, sejam artistas regionais, artistas nacionais, que fazem parte da discografia que eu escutei durante a minha vida. E que hoje eu sintetizo todas essas informações nas minhas composições. Porque quando a gente compõe acaba sendo o resultado de todas as informações musicais que a gente tem até aqui. E que culminam numa nova composição, porque nada vem do nada. A minha família não é uma família de músicos, mas eu tive influências de outros músicos. Ficatão Há algo em nós que quer se revelar Ou salta o tambor rufando é o coração Feche os olhos Sinta a respiração suar Meu bem, por que você tá longe? Me sinto tão sozinho No meio dessa guerra Confesso que estive enganado Quando pensei que estávamos Vivendo o paraíso Meu bem, me abraça e me beija Enquanto o mundo desaba Sobre as nossas cabezas Não quero todo esse ódio Acho que vários momentos da minha carreira E quando falo da minha carreira, eu falo inclusive dos momentos em que eu ainda estava iniciando Eles foram momentos marcantes Eu acho que talvez um dos momentos mais marcantes para mim, enquanto músico e falando em termos mais pessoais Foi no momento em que eu me descobri como um artista que conseguia tocar o seu instrumento Sem ter nenhuma referência de cita, por exemplo Para mim isso foi a realização de um sonho de infância, sabe? Essa coisa de poder pegar o violão e dizer Poxa, eu quero tocar tal música E eu já saí tocando assim Agora, em termos já de carreira, de forma mais objetiva Eu acho que o momento mais marcante de todos Foi quando eu gravei a primeira composição minha Num festival Foi uma canção chamada Entre Domas e Tentos Que foi gravada no 25º Carígio da Canção Gaúcha Que é um festival que acontece inclusive na minha cidade, Palmeira das Missões E aquilo ali foi muito marcante porque eu me encontrei como compositor Tem um cenário muito interessante aqui no Rio Grande do Sul Que é o cenário dos festivais Sejam eles os festivais abertos ou os festivais nativistas Que são mais direcionados para a música folclórica do Rio Grande do Sul E dentro desse cenário Eu cresci como artista Eu me encontrei como cantor, como compositor E os festivais, eles têm um papel muito importante na minha carreira Porque eles foram um espaço onde eu consegui aplicar aquilo que eu aprendia Nos meus estudos de música E também desenvolver os meus aspectos artísticos Foi o espaço que eu encontrei aqui no meu território, aqui no meu lugar E todas essas premiações Elas, claro, demonstram que houve acertos na minha carreira Mas também não foram apenas premiações Eu também tive muitas derrotas na minha caminhada como artista, como músico E eu acho que isso também faz parte da minha história E eu não tenho como não citar Eu acho que a minha carreira como artista Ela é bastante notoriosa, mas ela também tem derrotas E as derrotas talvez elas fizeram aprender muito mais do que as vitórias Eu acho que no fundo ninguém é igual Eu acho que todos são diferentes Eu tenho as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas características E que me diferenciam dos outros, assim como os outros também se diferenciam E eu não acho que por isso eu seja melhor ou pior do que ninguém Mas eu construí a minha história Eu tive minhas derrotas, eu tive minhas vitórias, eu tive meus erros, meus acertos Mas o principal foi que eu nunca abandonei a música Mesmo quando ela me causou alguns sofrimentos Que fazem parte também da história do artista e do músico Porque a carreira do artista não é só beleza como se mostra Ela também tem bastante tristeza Às vezes você cria certas expectativas E você acaba se frustrando logo ali na frente Então faz parte da caminhada você aprender a lidar com as frustrações Que qualquer trabalho te dá e a música ela não é diferente Mas eu não acho que tenha nada que me faça diferente Eu acho que o que me faz diferente das outras pessoas são a minha caminhada E de certa forma isso é o que também faz elas diferentes de mim E diferente entre elas também Então eu acho que é isso Tempo do Amor representa uma reinvenção Do que eu faço até aqui como artista Que a minha história na música Ela começou com a música regional aqui do Rio Grande do Sul E Tempo do Amor ele traz um conjunto de canções Que são abertas para o público nacional E portanto de certa forma é um nerling Que pouca gente conhecia até aqui O álbum Tempo do Amor ele surgiu Quando eu mostrava algumas canções Para um grande amigo meu E logo que eu terminei o meu mestrado em Direito Ele começou a me incentivar a gente gravar esse álbum E aí ele entrou em contato com o Michael Ananis Que é o produtor do álbum E a gente em pouco tempo Em questão de uma semana Já estava preparando tudo para a gravação Foi assim que surgiu o Tempo do Amor Todo esse ódio respirar Se isso for um mal vital Então de amor vamos nos afogar De amor vamos nos afogar O que posso fazer Pra você me escutar No que posso ceder Pra gente conversar Todo mundo anda inquieto Sem saber por onde andar Mesmo cheios de verdades Há um vazio por completar O que a gente pode construir Com o que temos de incomum E se a gente se despir Deixa fluir Nós só conhecíamos o trabalho do Michael Ananis Não conhecíamos ele E quando nós começamos a elencar alguns produtores O meu amigo Afonso Lang Acabou entrando em contato com o Michael E mostrou algumas canções minhas Gravadas por celular mesmo E o Michael gostou Menos de uma semana ele estava Na minha cidade aqui em Palmeiras das Missões A gente fez toda a pré-produção aqui das canções Depois nos encontramos alguns meses Em Curitiba E lá nós gravamos esse trabalho E foi lá também que a gente conheceu Todos os músicos que fizeram parte do álbum Eu sou nascido e criado no Rio Grande do Sul E toda a questão cultural e musical do Rio Grande do Sul Está muito viva na minha construção como artista Mas eu nunca estive fechado apenas à cultura do Rio Grande do Sul E sempre fui uma pessoa muito aberta para o mundo E sou uma pessoa muito aberta para o mundo E de certa forma Tempo do Amor Que é o meu álbum de estreia Acaba demonstrando isso Que eu realmente estou aberto Para conversar com todo o meu país E esse é o meu desejo E o fato de eu estar conversando com vocês Aí tem Petrópolis, Rio de Janeiro É muito bom para mim Incrível Eu estou muito feliz por isso Eu acho que os palcos Eles têm uma energia muito importante para o artista Porque ele é onde o cálculo se fecha Daquilo que você construiu Seja da tua própria construção como artista Ou daquilo que você produziu como arte Então o palco tem uma importância muito grande Mas eu acredito que com o transcorrer do tempo A questão de você estar em público Acaba se tornando um pouco mais simples Ou melhor, mais leve, por assim dizer E hoje eu me sinto muito bem no palco Claro que existem algumas condições Em que você às vezes fica um pouco mais nervoso Um pouco menos Mas isso vai depender de questões mais objetivas Como a questão da dificuldade do trabalho Que você vai fazer A familiaridade ou não com as músicas Ou mesmo com o próprio público Então são algumas variantes Que eu diria que qualquer tipo de trabalho tem Quando você se encontra com o desconhecido Acaba trazendo um pouco de nervosismo A questão da diferença Ela é naturalmente temível pelo ser humano Mas no geral eu acho que o palco Ele é um lugar onde eu me dou bem Eu gosto de estar no palco Especialmente no momento que a gente vive O mais difícil é fazer com que as pessoas Parem e escutem o teu trabalho Eu às vezes tenho certa dificuldade De também procurar coisas novas A gente parar para ouvir algo Para consumir alguma coisa Então eu acho que o grande desafio que eu tenho É o desafio que todo artista tem E acho que esse desafio é ao mesmo tempo o sonho Que é ser ouvido Porque eu acredito no meu trabalho Eu acho que minha música é boa Eu acredito que eu sou um bom compositor Então eu acho que o meu sonho é Poder ser ouvido pelo maior número de pessoas E quando eu falo ser ouvido Ou ser escutado pelo maior número de pessoas Eu não falo apenas no sentido de ouvir O que eu produzo como arte de forma banal Mas que a minha arte ela toque o coração das pessoas Ou ela traga criatividade para as pessoas Para que elas a partir disso também Criem novos conhecimentos Novas artes Ou também se transformem para melhor Então eu acho que esse é o meu grande sonho Enquanto ser humano O isolamento tem feito bem No sentido de baixar um pouco a poeira A gente sempre anda muito agitado No dia a dia E isso tudo gera ansiedade E a gente sempre acha Que tem que estar correndo atrás da máquina E nesse ponto Esse isolamento Quando a gente vê de certa forma Todo mundo um pouco mais calmo Em casa Isso tem feito bem Para a minha questão mais humana E de certa forma Isso também me atinge como artista Porque o artista Ele nada mais é Do que uma pessoa Que consegue resumir sentimentos Ou resumir contextos Por assim dizer E transformar num outro tipo de linguagem Que é a música Ou qualquer outro tipo de arte Então eu acho que o isolamento Nesse sentido tem me feito bem Para você que está em isolamento Por conta do Covid-19 Eu quero dizer que as coisas elas passam Tudo é transitório E que este é o momento para a gente cuidar de nós Para a gente olhar para si mesmo Para a gente olhar para as pessoas que nos cercam Que convivem conosco Para a gente dar valor para a nossa vida Para a gente consumir arte Para a gente melhorar enquanto ser humano Então aproveitem esse momento Para entender como a vida Ela é bonita também em silêncio E de certa forma Perceber o tempo passar Porque a vida muitas vezes passa E a gente acaba nem percebendo Então esses momentos Eles também servem para que A gente nos sinta Enquanto um ser que existe Em um determinado contexto Que um dia vai acabar Que habita em nós Uma canção Que habita em nós Uma canção Que habita em nós Inspira 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 O que é isso?